Eita Eita Dia a dia busca grana na retina de sol Prende student family Se não ganha a nota esta luta Que ela é por mil de niggas So money, so money, closer Money na top, solução de vida da ouça Nha luta diariamente e capa nada e para hoje é um pause Diz a juro de qualquer homem no mundo e para um dia ser do bouse Muita anda dia e noutro para conseguir grana para engenhar bolso É vida que atende descanso Metem cenas na balanço Nós estamos no negocio, ser o baquilo é primeiro Tem que dan avanço Negócio, negocio mas negocio domi Aquilo é cá tem batimento Como entra na vida em uma mano primeiro Tem que ter conhecimento Nada de levecimento, busca dinheiro no caminho certo Porque senão vai risco a bovilha Ate e puro e bem causa o morto Vou morrer e vou ficar o dinheiro Vou sacrificar, bateu na lambuferro Um pinha bovira, vou achar o dinheiro Gosto a morrer mesmo, tudo fica zero Nigga Nigga like in money Brother like in money Soldiers like in money Wall like in money Minha vida... Paga sena vida é louco Minha vida é bolcha é manoe Paga sena vida é louco Minha vida é bolcha é a manoe Paga sena vida é louco Paga sena vida é louco Mas eu acho que dá-me na busca A tua vela que você te diz E não já te custa que custa Eu falo dinheiro e chave do mundo e chave para qualquer problema Você abre caminhão e tem seu espírito e também tem sua fama Fêmea é bem de corpo Macho não mata um outro Para poder conseguir dinheiro Dinheiro do bombo diabo Buciga na terra e o jumbilhão me prometendo no conflito Só que tem grana ou tu passa fome e depois eu falto o espírito Eu fico isolado com danado e depois eu te acusar o fitiço Que põe uma minta pinha servida Para achar dinheiro com o jeito Vou falar que é Que é puta é né Se está falido cabeça está de Meste dinheiro para gastar na chilo Não pega dama para não tirar pé Nigga like money Brother like money Soldiers like money Money World like money Minha vida é pocha mané Paga-se na vida é louco Minha vida é pocha mané Paga-se na vida é louco Minha vida é pocha mané Paga-se na vida é louco Minha vida é pocha mané Paga-se na vida é louco Minha vida é pocha mané Família está cheia de grana Lucho amado de boss na zona Everyday no da dana Todo dia para nos fim de semana Trazem a garrafa de whisky que cana Hoje ainda vivem com a porta de flana Manda-líganha digra de zona É minha borcha Mani tem Aná cubico Mani tem Everyday in set a play money Na balanço Incata caí Nasci na pacto Não toma contrato Com dinheiro Tipo Bou Horror Punk É boch o flan Mani é chave de mundo né Cuma que, bufala que, dubriado, I'm a big boss Na dubriagem tô com sedu rico, minha pele preta, o estudo vida branco Mani na topa, tudo lado, se o tenho dinheiro tá respetado A pouco aí tá de buta isolado Nigga like in money Brother like in money Soldiers like in money World like in money Minha vida pocha, mané Paga-se na vida louca, pinha vida pocha, mané Paga-se na vida louca, pinha vida pocha, mané Paga-se na vida louca, pinha vida pocha, mané Paga-se na vida louca Tempo o dinheiro que punca ta perna, ta trabalha todo dia Põe apanhar mais grana, grana que dá mais fama Fama que tu sei mais dama, grana que lego merda deixando o vale E se sabe que se taco de busta vale mal E pu' no feito animal Pinta pa Gita, trabalha pa Gita Rouba o capa Gita, me dá la puta pa Gita Mani desintriga que nasce o ouro dentro do coração de povo Pinta nele por manhã, mano Se gostar na beira de morto Se gostar na beira de morto Se gostar na beira de morto Cante balhado, figaro matado, só copia de money Estrangeiro deportado Mani, tati se desgaça Mas ele sabe, fica mentida Ali na chila, pinha nega Joga parada por respetar Galera trivida na ramanga Mano, pista na linha Joga Youtube, vou confirmar Piedista na casa, hoje ninguém cata base Body jumpa, me brinda Junto o Dinhas, bróda Junto o Dinhas, bróda Essa vida aqui sa foda 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 Pro Americano 3 estudos, estão na casa, bróda Bano Clinton Contam eles como é que está a buscar manhã Fria plus, you know Final 15 Ia apanha o ele nega de casa, you know Uniboy Ali bão sorte na casa E aí Cabeça Tchau 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 Tchau.